Bom dia, trader! Aqui é PC Tedesco para mais um Bom Dia Trader. Agora são 7 horas 14 minutos do dia 27 de maio de 2021. Olha só que beleza! Vamos passando agora pela agenda econômica do dia. Na Alemanha, índice de IFK de confiança do consumidor mensal, 3 da manhã. IFK, não sei falar alemão. Nos Estados Unidos, pesquisa PNAD, PNAD, contínua, trimestral a mensal, 9 horas da manhã. Tem estrelinha, isso é importante, pessoal. Pedidos de seguro-desemprego semanal nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã. Esse também vai pegar, né? Tudo aí às 9h30, fiquem de olho, né? Variação do PIB trimestral, 9h30 da manhã, Estados Unidos. 9h30, variação nos pedidos de bens duráveis mensais, 9h30 da manhã, também nos Estados Unidos. Núcleo do índice de preço do PCE trimestral, 9h30 da manhã. Opa, quanta coisa, 9h30, né? E nos Estados Unidos também. Também na terra do Tio Sam, leilão primário de Treasures, de 7 anos, 14h. No Brasil, resultado primário do governo central, 14h30. Na terra do Tio Sam, balanço orçamentário federal mensal, 15h. E no país do sol nascente, taxa de desemprego mensal, às 20h30. Agora a gente vai dar o giro pelas bolsas da Ásia. Começando com o Xangai Composite, subindo 0,43%. A gente vê aí num forte rali de alta, né? Ela veio, fez teste do pullback, deu uma paulada. Parecia que ia refugar, né? Mas continua a sua trajetória de alta, 0,43%. Fechou os 3.608 pontos. Agora a gente vai para Hang Seng. Adoro esses nomes aqui. Olha lá, caindo 0,18. Você vai falar, Paulo, é um candle verde, mas ele abriu com um gap de baixa, né? Ele reagiu, abriu com um gap de baixa, formou um candle verde, mas o fechamento é abaixo do fechamento anterior. 0,18% de queda. Fechou aos 29,113, né? 29.113. Opera comédias compradas, high-low comprada. Nikkei, Japão. Olha só. Kendall aí, chatinho. Kendall de dúvida, encaixotado entre média móvel 5 e média móvel 20, né? Caiu 0,33%, fechando aos 28 com 5,48, né? Eu lembro daquela brincadeira que teve na rádio, né? O radialista perguntou, né? Qual que é um país com duas sílabas e uma das sílabas é uma coisa de comer? Daí a menina falou outro país que não o Japão. O país aí do Fidel Castro. Olha só, que coisa tenebrosa. Agora, o COSP. Olha lá. O COSP caiu praticamente zero a zero, né? 0,09, fechando aos 3.165, parado aí na média móvel 5, na média móvel 20. Elas estão praticamente juntas. Podemos ter uma lateralização maior, por causa que as médias estão paralelas ao eixo do tempo. Vamos para a Europa. Eurostox. Olha lá. E patina nessa região aqui dos 4.036, ó. Agora, ó, zero a zero, ó. Está no zero a zero. Quem deu corpo pequeno, se segurando na média móvel, tem que pegar e tomar direção, né? Ou rompe essa região, né? A gente vê aqui que já faz um, dois, três, quatro pregões aí que está aí cercando o frango aí nos 4.036 pontos. Vamos para a Alemanha, DAX. Olha lá. Caiu 0,29, se segurando na média móvel 20, fechou aos 15.405. Inglaterra, né? Olha lá. Está indo 0,14, fechando, né? Operando, né? A Europa rodando nos 7.017 pontos. A França. França. França também aqui testando o topo de novo. França subiu 0,42%. Subindo, né? No momento, opera aos 6.418 pontos. Operar com médias móveis. Haylou comprado. Vamos ver as commodities. O ferro. Olha lá. Reação do ferro. Você vai falar, olha que engraçado. É o candle é vermelho. Vai abrir com gap de alta. Subindo 1,05%, operando aí nos 204,85. Agora a gente vê o Brent. Gente, o Kaoil. Caindo 0,57%. Estive aqui. Operando aos 68 dólares com 36. Toda vez eu estou esquecendo dos futuros americanos, né? Olha lá. Os futuros americanos. O SP500, ó. Caindo 0,24. Se segurando na média móvel 5 aqui. E a Nasdaq. Caindo 0,42%. Fechando, operando na faixa dos 13.642. Então é isso aí, pessoal. Um bom dia. Bons trades. Cuidem-se. Gains aí para todo mundo. No. 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 No.